O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, somos nós, somos nós, é que tem hora que dá um câmbio aqui, olha, as árvores somos nós. As árvores somos nós, as árvores somos nós, vamos devagarinho que a gente consegue, olha eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na tua memória, o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, o jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós, e as árvores, 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 fugiu aqui, o jardineiro é Jesus, e as árvores, já está enrolando as árvores, você fala, é as árvores, ela fala somos, você fala somos, mas se você falar junto, ela não dá para entender, entendi, e as árvores, e as árvores, e as árvores, 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 e as árvores, e as árvores, e as árvores, Peguei. Somos nós. Pronto, já tenho. Somos nós.